Os pacientes com mieloma múltiplo frequentemente apresentam um comprometimento imunológico substancial e um risco aumentado de infecção e óbito pela COVID-19. Isso enfatiza a importância dos pacientes tomarem a quarta dose da vacina contra a COVID-19. Os estudos científicos apontam para uma má resposta à vacina, ou seja, produção de pouca defesa, quando os pacientes não estão com a doença do mieloma múltiplo controlada, quando existe uma imunossupressão importante e quando existem terapias concomitantes. Com a vacina da Coronavac, não foram identificados efeitos colaterais graves. Já com a vacina da AstraZeneca, os pacientes que tomaram a terceira dose experimentaram menos efeitos colaterais quando comparados àqueles que tomaram a primeira dose. E quando a gente observa todas as vacinas, em apenas 11% dos pacientes houve cansaço, fadiga, em 6% dos pacientes houve mal-estar e calafrio e em menos de 5% dos pacientes observou-se reações sistêmicas. Portanto, é importante tomar a vacina contra a COVID-19 nessa população de imunocomprometidos, de pacientes que fazem tratamento com mieloma múltiplo. . . . . . . . E aí